E... Fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos, lembrando que eu estou com o objetivo de chegar em 10 mil inscritos até o final da bagaça desse ano de 2022, eu conto com vocês. E... Botãozinho vermelho aqui embaixo, rápido, fácil e indolor. Se inscreveu? Pô, se inscreve aí, cara, vai ajudar bastante o canal aqui. My Streak! Vamos falar um pouquinho sobre My Streak no My Collection de hoje. Eu já fiz uma My Collection de várias e várias bandas e por que não fazer da banda do meu coração? Eles lançaram apenas dois álbuns, mas são dois álbuns simplesmente maravilhosos e vocês têm que curtir esses dois álbuns que eles lançaram, tá bom? Eu tenho quatro... Três álbuns e meio da banda My Streak, é porque eu tenho o single, né? O primeiro single e eu vou contar um pouquinho da história para vocês. A banda é de São José do Rio Preto, mas especificamente a banda nasceu lá em 2004, mas apenas em 2010 eles lançaram este álbum aqui, o HUC, tá bom? H-U-C. Eles lançaram apenas este álbum, é um single, né? Podemos dizer assim. Não chega a ser um EP. É um single porque tem duas músicas, tem o HUC e tem a música Aquarela, tá bom? É muito baseado em Salvador Dalí, podemos dizer o álbum que eles vão lançar, que é o One Puzzle. É muito baseado em Salvador Dalí, dos pensamentos, questionamentos filosóficos, essas coisas. Então assim, a banda vai permeando muito por essa situação. É uma banda que tem características de power metal, mas ela é mais baseada no metal progressivo, tá bom? E este álbum aqui é simplesmente fantástico, né? O primeiro já começa com o HUC, é uma música muito pesada, tem muitas características de Dream Theater. Mesmo eu não gostando do Dream Theater, eu confesso que tem muita característica, lembra bastante algumas coisas ali, tanto na parte da bateria, quanto na parte do baixo, guitarra, essas coisas. Lembra bastante, tá bom? Então esse aqui é o primeiro. E vou explicar esse aqui para vocês, esse single. Na época, eu ganhei esse single aqui, eu morava em Jales, tá bom? E eu morando lá em Jales, tinha uma loja, tem uma loja até hoje, hoje é um barzinho, né? Chamado TNT, inclusive se vocês forem para Jales, dá uma passadinha nesse barzinho, que eu recomendo, é muito bom esse bar, certo? E esse bar, ele vendia CDs na época, né? Na meada de 2000 e final de 2010, mais ou menos assim, eles vendiam CDs, eles tinham CDs para venda, certo? E eu acho que, não sei quem foi, se foi o Fábio Caldeira, o Heitor ou o Montanha, não sei quem foi, e levou esses singles lá, né? Para distribuir para as pessoas que comprava CD. E eu, como fã de Power Metal na época, era Angra, Angra, Angra no céu e Angra na terra, certo? Angra, Xamã e Derivados. E eu era muito fã, e o Carlinhos da TNT, o dono da loja, falou assim, cara, ouve essa banda, é uma banda de Rio Preto, você vai gostar, você gosta de Power Metal, você gosta de umas coisas mais progressivas, essas coisas, você vai gostar dessa banda. E eu peguei esse CD para ouvir, eu coloquei e odiei. Simples, eu não gostei, eu falei, hã? Não, nada a ver, para. É, o que eu gosto é Angra, só. E é só Angra que eu vou ouvir até o resto da minha vida. Enganado estava eu. E eu, cara, nunca mais ouvi a banda, nunca mais entrei em contato realmente com a banda. Após todo esse tempo, eu saí de Jales e mudei para Rio Preto, que é a cidade em que a banda se localiza, certo? Posteriormente isso, quando eu mudei de cidade, em 2011 mais ou menos eu mudei, quando eu mudei de cidade, eu fui no show do Tuata de Danã recentemente, tá? Eu curto My Streak, vai fazer uns 3, 4 anos mais ou menos, se você for analisar, 2018, 2019, não lembro quando eu fui no show do Tuata de Danã. E eu fui no show do Tuata de Danã e lá no show do Tuata de Danã eu conheci o Fábio Caldeira. Sim, foi lá no show do Tuata de Danã que eu conheci o Fábio Caldeira, que é da banda My Streak. E eu comecei a conversar com ele, eu vi o cara muito simpático, o cara super solista, uma pessoa super gente fina. Eu falei, mano, essa banda era aquela banda que eu rejeitei, isso, aquilo, deixa eu ouvir esse negócio. E eu ouvi o álbum deles de 2018, que eu ouvi este álbum aqui, o Expresso de La Vita, o Solari, tá bom? E meus amigos, eu ouvi este álbum e explodiu a minha cabeça, tá? Este álbum simplesmente explodiu a minha cabeça. São 12 músicas referentes aí às 12 horas do nosso relógio, até porque ele tem essa situação, né? Ele mostra Solari, porque vai passando pelos dias e logo em mais vai vir o Lunari, que vai passando pelo horário da noite, né? E cada música representa um horário, uma passagem do tempo pro ser humano. Cara, é maravilhoso este álbum, então eu fiquei viciado neste álbum. Este álbum aqui é em Digipec, tá bom? Então, My Collection aí, ó, Digipec bonitinho pra vocês aí, ó, certinho, super fantástico, super recomendo este álbum aqui. Mas antes, eles lançaram em 2011, eles lançaram One Puzzle, tá? Eu tenho duas versões do One Puzzle, tenho esta versão aqui, que é a versão da Die Hard, e esta versão, que é a versão da Wic Metal. Eu vou abrir a da Wic Metal, tá? Pra vocês aí, olha só, a parte de dentro é essa parte aqui, ó, tá? Pra vocês aí, tem o encartezinho super complexo, muito baseado, sim, em Salvador Dali, entre todos os questionamentos, entre todas as situações, certo? Tem muito disso, que mais? Tem a questão também de uma imersão teatral, podemos dizer assim, parece um espetáculo, podemos dizer, olha só, que legal. É bem surreal mesmo, é bem surrealismo, é bem surrealismo, tá? É muito bom, cara, super recomendo pra vocês aí este álbum. E o que eu tenho também, o que é da Die Hard, né, ele é um digipeque, podemos dizer assim, vou tirar aqui pra vocês. E quando você abre o encarte, né, ele tem todo o contexto ali, ó, da direção artística também, que é muito bem feita. Você tira o encarte e ele sai, essa parte aqui, olha só que legal. Aí se você inverter, aí sim, é aquele outro lado lá, que eu mostrei pra vocês. Então, é muito bem construído o encarte, ele parece sim um cenário, um quadro, né, podemos dizer. É muito, cara, é assim, vocês tem que ouvir este álbum, pra falar a verdade, vocês tem que ouvir os dois álbuns que My Streak não decepciona. Esses dois álbuns que eles fizeram são excelentíssimos, eu já estou esperando o terceiro álbum. Já falei pro Fábio Caldeira que eu quero comprar em fita VHS, em fita cassete, em vinil, em CD de jpec normal. Eu quero fazer uma coleção bacana relacionada à banda My Streak, que atualmente é a banda, sim, que eu mais gosto, que eu sou fanzaço, que eu sou viciado. Beleza, então, My Collection de hoje aí é para a banda My Streak. Tá aqui, ó, pra vocês. São quatro álbuns, três álbuns e meio, porque, né, os dois aqui remetentes ao mesmo álbum, com versões e edições diferentes. Tá aqui pra vocês e lá o single, né? Certo? Um EPzinho. Beleza, pessoal? E é isso. Mais um vídeo pra vocês. Não deixe aí de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar pra todos os amigos. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho